Boa bola para o Rascaeta, Gabriel pediu para o Gabriel a chance do primeiro, tocou por cobertura, que golaço! Fala galera, beleza meus parceiros? Quem está falando aqui é o Thiago, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido Master League, da nossa querida Master League aqui com o Mengão. Cara, se possível deixar o like, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Vamos continuar aqui a nossa guerra, o começo da pré-temporada aí no Flamengo. Essa já é a segunda temporada, a primeira temporada, para quem não sabe, ganhamos todos esses troféus. É pouco? Eu acho que não. Falta o Brasileiro para colecionar e depois talvez encerraremos a segunda temporada, podemos continuar na terceira. Mas eu já ouço muita gente pedindo, faz uma próxima Master League, termina isso com o Flamengo que está show. Mas quando terminar, faz com o Cruzeiro e reconstrói mais uma vez o Cruzeiro que tem um time bom, só que está naquela fase. Eu posso fazer esse time com o Cruzeiro, só depende de vocês. Tá ok? Vamos prosseguir então. A venda do Lincoln por 105 milhões ao Laser City foi muito boa. A chegada do Everton vai ser já no próximo dia, porque fechamos no dia quando vamos enfrentar o One Zoom. Mas é assim que é no mesmo ritmo, pessoal. Eu vou dar agora... Esse é o time titular, eu vou dar uma chance para o Pires da Mota e vou dar uma chance para o Marquísio. O Diego pega a reserva agora, porque quem é meio de ligação de verdade é o Marquísio. Tá bom? Vamos para a partida então, segue aí. O time vai se reforçar e muito ainda. Aí está o jogo, pessoal. Vamos então para mais uma partida da pré-temporada. São os dois times que venceram a primeira partida. Espero que o time do Flamengo faça uma boa partida, porque é bom que ganha mais orçamento. Entenderam? Começa mais um jogo, prepara o seu coração. Marquísio virou o bolão, Bruno Henrique tocou para Diego Costa. Diego Costa vai virar, Bruno Henrique tentou ganhar a bola, não deu. Hoje saberemos se o Flamengo vai ser campeão já nessa temporada da pré-temporada, pois jogaremos já as duas partidas, tá bom? Que má hora chegará Diego Alves! Outra defesa, aça Paulinho vai tocar para o Thaliska. Tira, Pires da Mota. Thaliska virou, tira a defesa. Tenta o time do Flamengo, falta ali para o... Falta para o Guanzu? Vamos ver aí. Não, é falta para o Mengão. Pessoal, o time aí chinês jogou melhor nesse primeiro tempo. O time do Flamengo tenta corresponder com o Diego Costa. Belo toque para o Bruno Henrique. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Flamengo! Do jeito mais sofrido o Flamengo de ser levou pressão e abre o placar. Quatro gols, um, quase um, um belo chute de Bruno Henrique. Passou debaixo do goleiro, bate do lado direito do gol da rede e abre o placar aí. Gol do Mengo. Com a Rascaeta virou o Diego Costa, na saída pode jogo. O Brunei que vai passar para a Rascaeta. Tira a zaga! O time do Flamengo tenta. Rafinha dominou no peito, saiu jogando. Pires da Mota, olha a chance boa, Bruno Henrique virou o Diego Costa, passou a Rascaeta. Olha a passarada do Pires da Mota, Rafinha dominou, meteu o cruzamento, tira a zaga! Pessoal, vamos mudar, sai o Everton Ribeiro, entra o Vitinho. Entra como meia direito, o Everton Ribeiro já estava para baixo antes da entrada da partida. Então o Vitinho está aí, ele que faz o cruzamento. Olha o Paulinho tirando de cabeça. Segue pressão flamenguista, belo toque. Vitinho é o nome dele, foi para cima, o número 11. Rafinha tentou trocar a bola sobre o Alê e para o Rascaeta. Tentou botar por cobertura, foi mal. Rascaeta, Diego Costa, passou o balão para o Rascaeta. Ela chega na bola do gol do Flamengo. O belo trebro do Rascaeta, passou o balão para o Diego Costa! Bola para o gol do Flamengo! Está lá, está lá, Diego Costa! Uma paloada para o gol do Flamengo. Está lá, pessoal, 2x0. Time do Flamengo, time do Rombro Negro. Uma comemoração boa da chegada do Flamengo. Aí, 2x0. O Flamengo ainda não levou o gol nessa pré-temporada. O Diego Alves, mais uma vez, foi sensacional no gol. Mas pode sair agora! Para fora! Segue ainda sem levar gol o time rumo do negro. O time que hoje fez gols com o Bruno Henrique e o Diego Costa. Diego Alves, olha, bota para frente. Diego Costa desvia ela. Já deu o que o juiz prometeu. Fim de papo! Vai acabar! O Flamengo, pelo jeito, já é campeão! Com a vitória em cima do Goanzu, eu acho que o time adversário lá, os dois confrontos, deram o empate. Ou até mesmo venceu, foi para 3 pontos e não deu. Então, o Flamengo já é campeão, pessoal. Pode comemorar que o Flamengo ganha mais uma receita aí. Por ter um time tão qualificado. Parabéns, Robro Negro. Aranteu para começar a emoção. Prepara o seu coração. Que começa mais uma emoção. Cara, é... Especial do jogo da noite. O Everton faz a sua estreia no elenco. Beleza? O poderoso Everton, goleiro que já defendeu o Palmeiras. Já defendeu o Corinthians. Aliás, saiu da base do Corinthians. Hoje, está vestindo a camisa rubro-negra do Flamengo. Vitinho, belo! O drible do Vitinho! Vai bater para o gol, Vitinho! A bola encobre o goleiro. Mais um fio. O goleiro dá um socão. Vai ter cabeçada. Everton Ribeiro. Olha a chance. Bode cabeça! Ah! O Flamengo começa insanamente muito bem. Gabigol! Ele cabeceia o Gabigol e o goleiro pegou. Mais uma vez. Everton Ribeiro chegou. Olha a chance. Segunda do gol. De novo! Tira caindo a defesa. A dupla de zaga é Rodrigo Caio e o Vermaelen. Olha a virada boa. Averton Ribeiro tocou no meio. A bola passou. Um tiro. Olha a chance. O Everton! Que milagre do goleiro do Flamengo! Ele saiu para pegar a bola e faz uma linda defesa. O Everton! O Everton! É um mito! Cruzamento do time do adversário. Na chegada, a bola 21 de cabeça desviou. A bola voltou para fora. Olha mais uma vez. Pedro! Para o gol! Pedro! Gol deles! E olha a dancinha do cara. O primeiro gol levado da temporada do Flamengo. É com o goleiro Everton. E a dupla de zaga é de Pedro Marinho e Rodrigo Caio. Não podemos só falar do Everton que estava fazendo até agora. E está fazendo sim. Uma boa partida. Só que a dupla de zaga é muito mais fraca. Tem pessoal da respeito da hora levando a bola ali. E o Everton não vai salvar toda hora. Então leva o gol. O time do Flamengo vai perder na partida. A bola sobrou para o Gabigol! Perde o gol. Gabigol passou para o René. René chegou. Tocou para trás. A virada é boa para o Diego. O jogo bateu. Rebote, rebote. Para o gol! O único jogador totalmente que é titular que está em campo. Mexe para o gol. O Everton, o primeiro gol do Flamengo. Olha a chegada boa do Flamengo. O Gea Lucas bateu de fora da área. O Moreno pegou facilmente. Pessoal, é uma boa partida do Flamengo com o time em reserva. Vai jogando bem. Vai atacando. Vai fazendo seus chutes. Só que não vai converter em gol. Mas é porque é um time que não está entrosado. Volta da temporada agora. Até o time em reserva estava entrosado na última temporada. Mas está voltando agora. Não entrosou ainda jogar. Mas se nós precisar durante ao longo da temporada, provavelmente nós vamos ter um time bem organizado. Esse time em reserva é muito bom. Tenta o time do Flamengo. Ainda sai com a vitória. A Gea Lucas abre o gol. Everton Ribeiro vai passar na direita. Correria grande para perder. Olha a chance do gol dele. Sai o Everton. Um tapa do Everton. Sensacional. E aí comemora mais uma vez. O Flamengo agora oficialmente é campeão da Internacional Champions Cup. Essa é a da pré-temporada. Está aí. Pessoal, conquistamos mais um título. Vamos lá. Pré-temporada capítulo 2. Vamos lá. A torcida e a imprensa adoraram ver o Diego Costa atuar na Internacional Champions Cup. Tenho certeza. Fiquei tão surpreso quanto você. Beleza. Vamos ler aqui para ver. A torcida e a imprensa adoraram ver o Diego Costa atuar aí na pré-temporada. Tenho certeza que ele ganhou confiança com essa experiência. Beleza, pessoal. Uma temporada aí. Começa mais uma temporada. A pré-temporada está aí. Sequência implacável do Diego Costa. Continua. Vou ficando por aqui, meus guerreiros. Eu espero que vocês gostaram do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o gostei. Deixar o like. Valeu, então. Até a próxima. Um forte abraço. Valeu. Foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho